Mãe, mamães? Que paixão, mamães! Que paixão! Vamos? Vamos, vamos! Mostra ação! Vamos, vamos! Vamos, vamos! Achei. Fiquei com os péssos. Baseball e soccer. Os péssos são pesquisitos. Aiden, não é? Não. Run, 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 run. Run! Você tem um bom arm. Ah, bom jogging. Meu turno. Aiden está tentando jogar bocce ball. A game eu não sei como jogar. Ele gosta de jogar o balão. Aria está lá. 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 Aria. Aria, aria. Aria está lá. Obrigado. Aria está lá. Aria está lá. Obrigado.